Meus amigos, na noite de ontem, nossa equipe flagrou uma situação perigosa no bairro Boa União. Na região, várias ruas estão inundadas. Dezenas de famílias já saíram de suas casas. Mas, o mais arriscado é que mesmo com a água dentro das casas, as residências ainda estão com energia elétrica. Vamos ver a reportagem? Põe no ar, Lala! Caro Edivaldo Souza, noite de quinta-feira e nós estamos na rua 13 de maio, no bairro Boa União. E aí, na imagem do nosso repórter cinematográfico Jailson Fernandes, você já vê a imensidão de água que acabou isolando esta via pública. Em alguns quintais aí, de residências, podemos observar que a água já adentrou. Agora, o que chamou a atenção foi os olhos do nosso repórter cinematográfico Jailson Fernandes, que acaba mostrando aí pra você, Edivaldo Souza, e para todos os telespectadores, que algumas residências estão fechadas. Ou seja, pessoas que já deixaram as residências, buscaram abrigos aí na casa de parentes, ou até mesmo no abrigo cedido pela Prefeitura do município. Já outras pessoas não saíram das suas casas. E o poste, o padrão, melhor dizendo assim, está ligado. Pra falar que nós não estamos mentindo, olha só o detalhe deste poste, deste padrão, que está com aquela luz vermelha, que acaba cedendo a energia elétrica para esta residência de madeira que você observa na imagem. E aqui, olha só, eu vou me arriscar aqui, a água está batendo aqui. E ali você vê o fio terra deste padrão, e acaba colocando em risco a vida das pessoas. O detalhe é o seguinte, aqui comigo Jailson Fernandes, eu observei agora, tudo indica que esta ligação é direta, tá? Ali nós podemos observar que a chave está desligada. E o porquê está rodando a energia elétrica. Já naquela outra residência, de portão vermelho, também está com o padrão tomado pela água. E nós podemos observar que tem a energia elétrica. O risco para os próprios moradores das residências. É o que nós estamos flagrando neste exato momento. A rua tomada pela água, e existe aqui a iluminação pública, o que aumenta o risco de um acidente para os moradores. As imagens destas informações são de Jailson Fernandes, o apoio técnico é de Cléris Tuamori, Joacan de Souza, para o Gazeta Alerta. Jailson Fernandes e 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 Jailson Fernandes. Legenda Adriana Zanotto